No bloco anterior nós falávamos sobre a importância da diversidade acontecer na prática para que as pessoas comecem a se sensibilizar também a entender quantos direitos estão escondidos na sociedade, como a gente não olha o outro ou os outros que existem, estão próximos da gente. Agora, como é que a gente faz dentro de uma empresa para isso acontecer na prática e ficar visível para o cliente que aquela empresa respeita a diversidade e tem espaço para que isso aconteça? Eu acho que a primeira questão é experimentar, você começar a trazer essa diversidade para a organização de uma forma positiva, com bons exemplos, como se a gente mostrasse que um recurso, por ter uma limitação física, motora, ele é tão produtivo quanto um recurso que não tem, como as mulheres que têm um outro viés de interpretação de alguma questão, o próprio LGBT que tem uma sociabilidade diferenciada, que agrega de uma forma diferente em uma outra interpretação. Então, colocar essas pessoas inseridas nesse contexto organizacional, cooperando, contribuindo, decidindo, é muito interessante. E o exemplo de cima, eu acho que ele é crucial, no próprio borde de decisão, você precisa ter pessoas que representem também, que são representantes da diversidade, para mostrar o quanto que isso só vem complementar na tomada de decisão. Agora, no dia disso, é muito difícil de ver, né, acontecer? É muito difícil e eu acho que falta as empresas, de uma forma geral, entender o seu compromisso a respeito da responsabilidade social. Então, por exemplo, eu vejo, a gente tem dados muito alarmantes e que indicam que o tema, por exemplo, da diversidade, sobretudo a diversidade LGBT, ainda é um problema no cenário legislativo brasileiro. Então, a gente tem o maior número de assassinatos de pessoas travestis e transexuais do mundo. Esses dados, eles não são compilados no Brasil porque não existem políticas públicas para análise desses dados. Eles geralmente são feitos por ONGs brasileiras e ONGs europeias. Ou seja, não existe uma política pública do governo para isso. Nem para prevenir essa forma de assassinato qualificada, nem para produzir dados, justamente para quê? Para criar uma política pública para prevenir esse tipo de crime. Mas a gente observa, por exemplo, algumas pessoas entendendo a necessidade de integrar as pessoas das diversas matizes sociais na sua empresa. Então, quando você observa pessoas travestis, transexuais sendo empregadas, observa-se aí um compromisso da empresa com a diversidade e de reconhecimento dessas pessoas. E o impacto social é incrível porque essas pessoas passam, no momento que elas são reconhecidas primeiramente, elas se tornam reconhecidas por todo o corpo social. Isso retorna positivamente em termos econômicos também para as empresas, né? Porque, na verdade, quando se reconhece essa diversidade internamente, você está dizendo para o seu cliente que se ele se identifica com essa diversidade, ele também está ali e ele pode interagir de forma direta. Então, a gente tem, por exemplo, teve um evento em São Paulo agora em um supermercado que criticava as uniões entre pessoas do mesmo sexo e sofreu um boicote terrível. O supermercado sofreu um boicote terrível. Então, existe um impacto econômico aí nas empresas. Negativo e positivo. Negativo e positivo, né? É a imagem, né? A empresa, ela vive da reputação dela. Então, e é muito legal, foi o que eu falei do círculo virtuoso. A empresa que ela promove a diversidade, ela é muito benquista pelo funcionário. Ele se sente, assim, acolhido em todas as suas esferas. Então, isso só promove satisfação e só gera resultados melhores. Agora, puxando a sardinha para a questão do legislativo, né? Porque já que estamos numa TV da Assembleia Legislativa. Nessa questão, a gente falou um pouco das cotas como a possibilidade de um reconhecimento da reparação de uma questão que acontece na sociedade. A gente falou da importância desses dados começarem a ser vistos para se poder desenhar políticas públicas. Que outras ações, assim, que outros espaços precisam ser criados também de debate e de diálogo para a gente avançar nessa questão da diversidade e também na legislação? Eu acho que a grande questão, o ponto que você toca é o ponto primordial. Seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal, o poder legislativo, ele é constituído de pessoas que são eleitas pela população. Ou seja, que recebem uma delegação da população para que aquelas demandas populares das representações sejam acolhidas e estejam ali presentes. Então, é preciso destacar o seguinte. Ainda que determinados grupos sociais específicos não estejam representados no parlamento, é dever do parlamento, de acordo com a nossa Constituição Federal de 88, promover justamente a inclusão, promover a diversidade. Então, é preciso criar políticas públicas para toda a sociedade. Então, é necessário, qual é o processo para a elaboração de uma lei? As audiências públicas são um instrumento fundamental para o poder legislativo discutir como aquelas questões terão impacto na sociedade. Então, as audiências públicas, você me perguntando, já respondendo a sua pergunta, eu acho que a realização de audiências públicas é um instrumento fundamental para a discussão desses assuntos que vão atingir a sociedade. Essas audiências públicas são realizadas na Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados Estaduais, Câmara dos Deputados Federais, no Congresso Nacional, no Senado Federal. Então, existe uma necessidade de uma prática democrática, de realização periódica de audiências públicas que envolva os segmentos da sociedade que vão ser afetados por determinada lei. Envolvendo também os segmentos. Envolvendo segmentos, porque se a gente parte do princípio que as leis devem ser elaboradas nos gabinetes, existe um descolamento com a realidade social. Então, por uma questão de uma medida republicana e democrática, as audiências públicas, elas são um instrumento e são um espaço para que, de fato, a lei reflita as necessidades da população. Eu acho que é o ponto fundamental. Um ponto, por exemplo, é o tamanho das rampas para pessoas cadeirantes. Isso tem que ser discutido. Não adianta, por exemplo, o poder público estipular um tamanho que não vai atender as pessoas cadeirantes. Eu gostei da ideia dele mesmo. Não sei se as pessoas diversas, elas se envolvem nessas audiências, porque elas precisam também buscar essa representação. Porque elas têm que falar, elas também têm que se expor, elas também têm que se envolver. Elas não podem ficar parte das soluções e nem do que a gente precisa ir buscar. É que nem eu falei, a gente, para recrutar, as pessoas também têm que estar procurando o trabalho. É o que eu falo, que isso é importante também, esse casamento. E que é um ponto da inovação, na verdade, é você fazer com, construir as políticas com a sociedade e ir olhando esses aspectos que são tão diferentes e diversos e precisam estar sendo incluídos nessa sociedade se a gente quer uma sociedade melhor. Qualquer um quer que o outro também se sinta acolhido na sua diferença, na sua particularidade e todo mundo convivendo para o benefício de todos, para o bem-estar de todos, mais ou menos isso. No poder legislativo, a delegação de um poder, por meio do voto, me torna responsável até o final do mandato daquele ou daquela parlamentar. Então, e existe um caminho de mão dupla. Então, existe a necessidade do parlamentar e da parlamentar prestarem contas à população, não somente aos seus eleitores e às suas eleitoras, mas à população como um todo. Porque a composição final, após o pleito, após a eleição do poder legislativo, ela é de responsabilidade de toda a população, ainda que o meu candidato ou minha candidata não tenha vencido as eleições. Por quê? Porque os membros do poder legislativo estão ali para representar a população. Por isso que as audiências públicas são fundamentais. E passadas as eleições, o parlamento que temos é o parlamento que precisa estar atento e trabalhando em conjunto. É o parlamento que precisa ser procurado também por esses grupos para eles poderem encaminhar suas demandas e avançarem nesse ponto. Exatamente. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Clarissa. Obrigada. Obrigada, Henrique. E obrigada a você, telespectador, que acompanhou a nossa programação. O Rio em Foco está no YouTube. Você pode se inscrever no nosso canal. O endereço é esse que está aparecendo na sua tela. Vai lá. E se você deseja enviar dúvidas e sugestões, aproveita e manda um e-mail para rioemfoco.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp, 21-98890-4709. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti